A dança foi o tempo dos meus filhos, da minha casa, então eu sou muito grata à dança e eu sou muito grata a todos vocês que fizeram parte, que fazem parte, porque eu tenho imensas aqui também, da minha vida, da minha trajetória, e a vocês em especial. Eu queria também fazer um agradecimento especial, uma ótima palavra, todos os meus meninos, porque os meus meninos são um top ali, mas eu queria chamar ao palco a minha filha Clara.